Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar o aplicativo Canva no seu celular, mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, esse aplicativo Canva é um editor gráfico para você fazer colagens, fazer banners, fazer montagens para Instagram, para Youtube, enfim, para várias coisas, edição de texto, é bem completo e tem algumas coisas que são gratuitas e outras que você pode adquirir pagando, tá? Cada coisa vai ter o seu valor. Bom, para baixar esse aplicativo vamos na Play Store do celular, digitar no campo de pesquisa Canva, ó, editor gráfico e vamos em instalar. Ele é bem fácil de usar, tá? E bem completinho. Está instalando. Bom, agora vamos em abrir. Ó gente, ele vai pedir para você entrar ou com uma conta do Google ou com uma conta do Facebook, tá? Ou com algum e-mail que você tenha cadastrado no Canva mesmo. Então assim, depois mais para frente eu ensino a como usar algumas coisas dentro desse programa, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.